E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Fernando Stefano, idealizador do projeto Fui Feliz Aqui e nós estamos fazendo um guia de sobrevivência gastronômica aqui em São Paulo e hoje nós vamos conhecer o Cedo do Líbano. Gosta de comida árabe? O lugar é aqui, ó. Vem, vem, vem! Um oferecimento, Delivery Much, o nosso aplicativo de pedido de comida. Vamos provar isso aqui agora, ó. Tá saindo, tá saindo. Que delícia! O segredo do ambiente é que o tempero todo. Limãozinho honesto. Bota uma música maneira aí, Delivery. Hã? E aí, rapaziada, estamos aqui com o pessoal do Cedo do Líbano, o Matheus vai contar um pouquinho da história. Quanto tempo tem o Cedo do Líbano? É desde 84 que a gente tá aqui, aqui no bairro dos Jardins, a gente tá bem localizado. A nossa casa aqui, ela não é muito grande, mas ela é bem tradicional. Pode vir que vocês vão encontrar as espirras setas na hora. Quantas espirras sai por dia aí? Olha, mais de 500. É tudo feito na hora mesmo ou não? Tudo feito na hora, você pode vir aqui, pode visitar a nossa cozinha, o pessoal aqui é bacana, vai receber todo mundo super bem. Aê, garoto! Então, rapaziada, esse foi mais um Guia de Sobrevivência Gastronômica aqui em São Paulo. Hoje nós estamos no Cedo do Líbano. Uma casa maravilhosa, comida árabe, tudo feito na hora, coisa linda de morrer, hein? Não esquece, vem pra cá. Se inscreve no canal aqui, ó, e semana que vem tem mais vídeo pra você, valeu? Vamos junto! Baixe o aplicativo ou acesse o site.